E aí galera, beleza? Capezé na área e vamos hoje falar de mais um game que paga para você jogar, é o Rollercoin. Vou te explicar aqui como funciona, como você joga e as principais dicas todas nesse vídeo. Se você gosta de games NFT, games Play to Earn, ou então Civilization, Battlefield, FIFA, tantos outros games, já se inscreva aí no canal, atuque aí nesse like, vamos chegar em 500 likes com esse vídeo, não se esqueça de acionar o sininho e você também pode se tornar membro do canal Capezé clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e vindo fazer parte da nossa família. Bom galera, Rollercoin, como é que funciona, que game é esse? Vamos lá. Primeiro de tudo, Rollercoin é um jogo de browser, é um jogo de navegador de internet, ou seja, ele é muito, muito leve. Você consegue jogar com qualquer computador, você consegue jogar com qualquer celular que tem acesso à internet, que tem um navegador, etc e tal. Isso é bem bacana porque permite que até pessoas que não tem um dispositivo mais avançado consigam jogar. Além disso, é um jogo inteiramente grátis, você joga sem pagar nada. Você não precisa fazer investimento inicial nesse game para começar a ganhar. Aliás, se você gostar do game, gostar do vídeo aqui, quiser testar o game, é só clicar aqui embaixo, tem o link no primeiro link da descrição. Você vai ajudar o amiguinho Capezé e ainda vai receber de presente do jogo mil Satoshi. O que é o Satoshi? Satoshi é a menor unidade do Bitcoin. Você vai ganhar mil Satoshi. Não são mil Bitcoins, tá galera? Se fosse mil Bitcoins, meu Deus, são mil Satoshi, que é uma fração de Bitcoin, mas já é uma grana para você já começar e daqui a pouco já poder sacar. O Rollercoin é um simulador de mineração de criptomoedas. Como assim? Bom, para você minerar uma criptomoeda da forma tradicional, você vai precisar emprestar a força computacional do seu equipamento, da sua máquina, para aos poucos extrair uma criptomoeda. Isso demanda bastante energia elétrica, isso força bastante a sua máquina, então a mineração clássica tem lá os seus problemas. Já a simulação de mineração, que é o Rollercoin, é muito mais simples, porque não aumenta a sua conta de luz e também não ferra a sua máquina. Nesse game você não minera de verdade, ele apenas simula que você está minerando. E como que funciona isso? Ele vai te dar um PC, esse PC aqui vai te dar um computador virtual, um computador de brincadeira, para que você possa ir upando o computador e upando o poder, o Power, a potência do seu computador e com isso você vai gerando criptomoedas. Conforme você vai minerando, o seu saldo de criptomoedas vai aumentando e você vai chegar no ponto que você vai poder sacar as suas criptomoedas para uma carteira de criptos. E depois disso, claro, pode converter suas criptomoedas em reais para usar no dia a dia, se você quiser. Você pode dividir o seu poder de mineração, seu power do computador simulado em até cinco criptomoedas diferentes. Estão aqui a RLT, que é a moeda interna do jogo, que serve para comprar algumas coisas do jogo se você quiser. Ela pode ser comprada também com dinheiro diretamente. Eu não uso, como eu digo, eu gosto de jogar jogo free to play, free to play. Eu gosto de jogar de graça. Bitcoin, Ethereum, que é a segunda mais importante moeda do momento, pelo menos, de criptomoedas. BNB, que é a moeda da Binance e Dogecoin. E como é que você upa o PC? Como é que você upa o Power, o poder do seu computador para você ir ganhando cada vez mais criptomoedas? É muito simples. Você tem que jogar os minigames do jogo. O jogo é um jogo de minigames. No momento são 10 minigames que nós temos disponíveis aqui no primeiro game. E eu já adianto para vocês que o melhor para você jogar é esse aqui, o Cryptonoid, que é o que te dá a melhor premiação pelo seu jogo. Mas sempre que você joga, você vai subindo de nível no jogo. O jogo vai ficando mais difícil. De tempos em tempos isso diminui. Ou seja, a cada 24 horas ele vai diminuindo a dificuldade de novo. E você também tem um cooldown. Ou seja, você não pode jogar só esse jogo aqui várias vezes seguidas, porque você vai ter que aguardar o jogo carregar de novo. Ele tem um tempo para você esperar. Vamos dar uma passada rápida pelos 10 games para vocês terem noção do que que você precisa jogar ou do que você vai querer jogar ou não para participar do Rollercoin. Começando com o Cryptonoid, que é o jogo que eu falei que é o mais tranquilo, que me dá a melhor premiação. Na verdade é tipo um Pong, um jogo que você vai rebatendo a bolinha ali em cima. Você pega umas cartinhas de habilidades, essa por exemplo de grudar. E você vai jogando e você tem 40 segundos, um minuto para você zerar todos esses blocos. Pronto. Ganhamos 1.152 pontos. Vamos ganhar mais poder. Vamos aumentar o nosso poder aqui. Ganhar poder. E ele vai te dizer aqui quanto de poder você vai ganhar. Na verdade você nem precisa esperar essa tela não. Eu nem espero, mas vou mostrar para vocês como é que funciona. Quando terminar essa tela ele diz aqui ó. Você ganhou mais 1.152 GHz e esse poder vai ficar válido por 7 dias. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho sobre essa validade do poder, mas vamos dar uma olhada rápida nos outros jogos. Tem esse aqui que é bem idiota de clicar nas coenzinhas aqui. Você só não pode clicar na bomba. Quando ele solta uma bomba você não pode clicar, senão você perde. Essa bomba aqui não pode clicar. Tem esse Token Blaster que é tipo um Space Invaders galera. Quem é mais antigo da época do Atari vai lembrar do Space Invaders. Mais ou menos o mesmo game. Você também pega os buchos aqui de dois tiros, de tiro especial e você vai conseguindo matar os bichos. Conforme você vai passando para, ganhando a partida, você vai jogando de novo, você vai subir de nível e vai ter mais dificuldade, vai ter bichos mais difíceis. Ganhamos também nossos pontinhos aqui. Vamos já partir para o próximo que é o Flappy Bird, que aqui chama Flappy Rocket. Quem já jogou isso aí no celular, foi moda durante um tempo bastante tempo aí nos últimos tempos, nos últimos anos atrás. Você simplesmente tem que passar entre esses espaços aqui, clicando na tela. Clique, clique, clique para o teu foguetinho não cair. E é isso. Não tem nenhum mistério. É muito fácil esse aqui. Vamos para o Coin Match, que é o famoso Candy Crush aqui da história. Só que ao invés de termos docinhos, nós temos criptomoedas. Você também pode fazer aqueles esquemas de quatro seguidas. Cinco juntas, acabam com todas as moedas do mesmo tipo. Quatro destrói a linha. Então, você juntando três moedinhas, você destrói as três. Aqui, com as cinco juntas, vamos ver se a gente consegue. Sumiram todas, já ganhamos. Pronto, vamos para o próximo game. Tem esse Crypto Hamster, galera, que eu sou muito ruim. Eu não sei o que é para fazer nesse jogo. Eu tento, meu hamster meio que não vai para o lado que eu quero. e sei lá. Eu tento ir. Não está indo. Até que dessa vez está indo melhorzinho. Ele tem que ir. Vai para cá, meu querido. Morri! E é isso. Eu sou muito ruim nesse Crypto Hamster, mas eu nem jogo e não preciso, não me faz falta. Aqui temos também o 2048. Vocês já devem ter jogado isso no celular em algum momento na sua vida. em alguns momentos ele vai pedir para você fazer esse tipo de verificação aqui. Mas, basicamente, aqui estão os números das criptomoedas. E aí você tem que juntar um com a número um, a número dois com a número dois, e assim por diante. Para você ir juntando, aumentando aqui no seu poderzinho aqui em cima, o seu progresso ali em cima. até que você vai conseguir completar a barrinha inteira. L com L, R com R, D com D, etc, etc. Pronto. Temos esse aqui, esse coin flip, que nada mais é do que um jogo da memória, galera. Aquele clássico que a gente jogava quando era criança. E pronto. Vocês estão vendo aqui o cooldown, tá vendo, galera? Olha como é o cooldown do jogo, tá vendo? Aos pouquinhos, isso aqui vai andando. Esse eu não posso jogar nesse momento, esse eu não posso jogar. Esse aqui eu já posso, esse aqui eu já posso. Quanto mais alto o level do jogo, mais demorado é o cooldown. Só tem mais esses dois para mostrar. Vamos mostrar o Dr. Hamster, que é uma mistura de, sei lá, Tetris e Dr. Mario. Para quem jogou Dr. Mario, na verdade, é tipo um Tetris. Você tem que juntar as coisinhas da mesma cor aqui. E pronto, é só isso. Não tem muito mistério, não. Pronto, terminamos. Como vocês podem ver, os jogos são bem rápidos. Todos eles duram menos de um minuto. É bom para você jogar naquela hora que você está no trono, né? Fazendo suas necessidades fisiológicas. Esse jogo é outro jogo que eu jogo mal a beça. Esse do Skatistinho aqui, ó. Você tem que ir pulando com o Skatista. Ele pode dar pulo duplo. Mas eu sempre morro. Eu não sei, eu sou uma porcaria nesse jogo. Eu vou acabar trombando aqui em alguma coisa e morrendo. E morri. Como eu avisei, eu sou muito ruim nesse aqui. Você vai passando, vai jogando, vai passando de nível. Você vê que já está no nível 2. Você pode chegar até o nível 10. E quanto maior o nível, maior a dificuldade. E maior o prêmio. Maior a quantidade de poder que você ganha em cada um desses games. O macetinho para mim é jogar. Criptonoid, Token Blaster, Flap Rocket, Doctor Hamster. Eu jogo esses quatro. Uma vez. Aí normalmente já acabou o Criptonoid. Eu jogo mais uma e acabou. Mais ou menos cinco minutos é o tempo ali que você precisa jogar por dia. Isso aí, se você quiser jogar mais, é claro que a sua premiação sempre vai ser melhor. O poder que você conquista nesses jogos. Ou seja, a cada partida que você termina, que você ganha uma quantidade de poder. Esse poder vai durar 24 horas no seu computador inicial. Computador nível 1. E quando você tiver o computador nível 4. Que é esse Roller Mac Pro aqui. Que você vai ganhando conforme você vai jogando. Ele vai durar sete dias o seu poder. Ou seja, essas partidas que eu joguei agora com vocês. Eu só vou perder esse poder. Esse poder só vai sair da minha máquina daqui a sete dias. Ou seja, isso vai durar bastante. E a gente vai ficar esse tempo todo minerando com esse poder. Agora, para você não perder o seu nível de PC. Ou seja, para o PC não voltar para o nível 1. Você precisa jogar pelo menos uma vez a cada 24 horas. Você está vendo aqui a contagem regressiva. Você também pode ir realizando tarefas dos eventos da temporada. E ganhando XP. Por exemplo, vencer 40 jogos no Token Blaster você vai ganhar 15. Ganhar 40 jogos no Crypto Hamster que eu nunca vou conseguir. Ganhar 15. E assim por diante. Com o XP você vai chegando no nível. Por exemplo, essa aqui é grátis. Eu vou ganhar 300 mil GHz por um dia. E se você comprar o passe de evento. Você vai ganhando alguns mineradores grátis. Você ganha RLTs, moedinhas do jogo. Então, grátis não, né? Incluído no preço que você vai pagar. Mas eu sinceramente não acho que haja a menor necessidade de você gastar qualquer dinheiro nesse jogo. Porque você pode usar as moedas que você minera nesse jogo. Para comprar coisas no jogo se você não quiser sacá-las de cara. O tipo de coisa que você pode comprar no jogo KPZ? Você pode comprar, por exemplo, mineradores. Que são plaquinhas virtuais. Placas de mentira. Que custam, por exemplo, essa custa 100 RLT. Que é a moeda do game. Que você pode, como eu falei lá no início, minerar também. Você juntando 100 RLT, você pode comprar esse minerador. Que vai gerar para você direto, sem o menor estresse. Sem você precisar nem jogar jogo nenhum. 225 mil GHz sem parar. Beleza? Então, esse poder de mineração. Você pode também usar o próprio jogo para comprar esses mineradores. Então, aos poucos, você pode transformar esse game em uma bola de neve. Você vai aumentando o seu poder de mineração passivo. E ainda vai jogando de forma que você vai cada vez mais tendo mais poder de mineração. E quando que você pode sacar essas criptos? KPZ? Bom, depende de cripto para cripto. A RLT você não saca. Você usa no próprio game para comprar essas coisas. Mas as outras você pode sacar diretamente para uma carteira de criptomoedas. E cada uma tem um limite mínimo. Por exemplo, o Bitcoin, que é o que eu minero praticamente o tempo todo. Você precisa chegar a, no mínimo, 10 mil Satoshis para você conseguir sacar. O que é 10 mil? O que é o Satoshi? Satoshi é a unidade mínima do Bitcoin. Você vai ganhar mil clicando naquele link ali embaixo. Eu tenho aqui 1.998. Esse 80 é como se fosse uma vírgula depois do Satoshi. Então, você precisa chegar aqui no 10 mil Satoshi. Mais ou menos 5 vezes do que eu tenho nesse momento. 0,0001 Bitcoin. Quanto é isso em reais, KPZ? Vamos ser claros. Vamos ser claros em valores atuais. Esse valor mínimo é de 33 reais pelo que está valendo o Bitcoin hoje. Em relação às outras moedas, cada uma tem o seu valor mínimo e o jogo vai te dizer direitinho. Então, KPZ, afinal, vale a pena jogar Rollercoin ou não? Bom, gente, se você está procurando um game que vai te pagar milhares de reais por mês, esse não é o jogo para você. Se você está procurando um game com minigames divertidinhos, que você pode ficar alguns minutos jogando, especialmente ali naquela hora que você está sentado no trono como um rei, aí é um bom joguinho, porque você vai jogar aquele minigame de leve, você vai aumentar o seu poder, entra lá uma vez por dia, vai aumentando o seu poder, vai minerando e daqui a pouco você vai sacar lá, tira o dinheiro de uma pizza, ou então não. Ou então, ao invés de tirar o dinheiro da pizza, você junta e compra o mineradores para você ter cada vez mais. Aí você pode chegar até no final das contas a tirar realmente milhares de reais por mês, mas aí você vai precisar de um investimento grande, nem que seja com o dinheiro do próprio jogo. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like e se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Face, facebook.com.br capeseta Conheçam o nosso Instagram, arroba capeseta games, nosso Twitter, arroba capeseta e a nossa Twitch, barra capeseta. É isso aí, aquele abraço, até a próxima, fui!